o vídeo o último vídeo ponto o mouse escolhe tudo até bater as vezes consegui recuperar de poucos dias e muitos não consegui fazer recabar muitos muito vídeo pô pegar mais um o de doord o vídeo que eu esqueci semana que vem o 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